Oi pessoal, tudo bem? Então eu tô de volta e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a diferença entre a técnica low e no pull, tá? Então esse vídeo eu quero explicar o que é essas duas técnicas, o que ela faz com o cabelo, o que ela promete, tá? Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo. As técnicas low e low pull são duas formas diferentes de fazer a lavagem do cabelo. Essas técnicas são mais utilizadas pelas cacheadas. Por quê? Porque foi uma técnica desenvolvida em um cabelo cacheado. O cabelo cacheado, ele tem a raiz mais oleosa e devido o cabelo ser formado em ondas, essa oleosidade não consegue chegar até a ponta do fio, tá? E o sulfato, ele é um solvente existente em quase todos os shampoos, tá? E esse sulfato, ele faz uma limpeza muito mais que profunda. Ele tira tanto a sujeira do fio quanto a oleosidade natural. Então acaba que o cabelo cacheado que usa shampoos com esse sulfato, ele fica mais ressecado do que já é. Então por isso os cabelos cacheados se dão tão bem com essa técnica, tá? E o que é no pull? No é, significa nenhum shampoo. Ou seja, você vai banir totalmente o uso do shampoo no seu dia a dia e na sua vida. Quem faz a técnica no pull, bane totalmente o shampoo da sua vida. E tem três componentes que elas não usam também. Nem máscara, nem óleo e nenhum produto capilar. Não é só o shampoo. O no pull, ele é totalmente radical. Ele tira totalmente o uso do shampoo, entendeu? A base do no pull, nem óleo mineral e nem parafina líquida. Então se ele, por exemplo, é a cacheada ou... Não é só a cacheada, gente, que faz o uso e que pode usar essa técnica. Essa técnica tem o objetivo de deixar o cabelo mais saudável porque você vai tirar menos vitaminas e nutrientes naturais que o fio já tem, entendeu? Então as meninas que são adeptas à técnica de no pull, elas não usam máscara, nem óleo mineral e nenhum produto capilar finalizador, seja lá que tipo de produto capilar. Todos eles não podem ter sulfato, óleo mineral e nem a parafina líquida, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a técnica low pull. Nessa técnica de low pull, você vai diminuir o uso do shampoo e você só vai utilizar shampoos que sejam sem sulfato, tá? Então ela é um pouco menos radical porque dá pra usar o shampoo mais desde que seja um shampoo sem sulfato. Agora se é no pull, você já corta o sulfato, o óleo mineral e também a parafina líquida. Entendeu aí a base do que é o no e o low pull, meninas? Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Mas eu vou fazer um post bem completo lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo também, vaidosonline.com, explicando melhor. Lá eu vou falar muito mais coisas, explicar mais a fundo pra vocês entenderem melhor. Aqui eu quis fazer bem resumido e mais por cima, tá? Só pra dar ideia pra vocês do que é realmente. Outro vídeo que eu vou trazer pra vocês é o resenha da Progressiva Portier, porque é um vídeo que tá muito pedido. E vocês sabem que eu uso a progressiva natural, eu até vendo na minha loja, o link da minha loja sempre fica aqui embaixo, tá? Mas eu vou fazer esse vídeo porque tem muitos pedidos. Então é isso, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, pra você que é novo, pra você receber os vídeos novos. Temos vídeo segunda e sexta-feira, vocês ouviram barulho a esté, minha filha, tá? E, gente, eu vou deixar aqui no card alguns vídeos de crescimento capilar, dicas cabelísticas aí de como fazer a chapinha saudável e tudo mais, pra quem quiser conferir e ter mais cuidado com o fio, com o cabelo. O cabelo sempre cresce mais natural quando você trata melhor dele, tá? Então é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham ajudado aí de alguma forma. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra mim, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus